Música 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 Ha! E... Fala galeria do Youtube Shinigami John na área Vamos tentar mais uma partida Vai ficar difícil Toda hora Trava, buga, reconecta, tire Eu nem to mais gravando desse jeito mano Desanima Cara, difícil até entrar no jogo, pelo meu Deus Joguinho pra celular, cara Joguinho pra celular, emulador Eu acho que aí eu lembrei Por que que eu tinha parado de jogar Complicado, velho Chega uma hora que me desanima Passou a trava, buga Reconecta o servidor, cara Fica uma merda pra jogar De fora, quando você enfrenta um pré Trava tudo, quer dizer Já tem mais um maluco aí, ó Vou nem perder Vou desanima Triste, cara Muito triste Chegou uma época Inclusive até os meus amigos Havia assistido por causa disso Grava demais, não sei como jogar Que porra foi essa? Tá ligado? Muda sozinho É foda Você não luta só contra os jogadores Você luta contra os bugs do próprio jogo Porra, é foda pra caralho Aí quebra as pernas Aí desanima de verdade Porque que merda E eu com essa arminha bosta Como que eu vou? Ai, ai, ai Ai, minhas parafina É melhor que nada, né? É, matamos um, mas com certeza não é da player, né? O player não é que é de uma coisa dessa tão... Enfim, vamos pegar a munição Ihhh Tô acertando, ele já tá aqui, né? Olha lá Por enquanto, vamos fazer isso Vamos estrategiar aí, por enquanto Mesmo assim, o cara explodiu, não sei nem da onde Enfim, já senti que tava com uma coisa errada Sem vida Falei, não vai dar não Olha, velho Puta que pariu, velho Nossa Ai, meu filho Pelo amor de Deus Cara, é difícil, mano Se não fossem tantos bugs Não vou dizer que eu ia ganhar sempre Mas, velho Ia dar muito trabalho Do jeito que tá aqui Dá graça, não E o carro, olha isso Até o carro, velho Ele anda sozinho pro lado, ó Não tô fazendo nada, ó Olha o carro Ah, fala sério, velho Olha isso Mano, não sei o que acontece com o jogo Por isso que é bug também, viu Olha lá, ele joga sozinho pro lado, mano Puta que pariu Até isso é difícil controlar, mano Ah, fala sério, cara Não Tá de sacanagem comigo É foda Tá dando algum bug aqui pro controle, cara Cara, com esse tanto de vida Nem compensa perder tempo É isso que eu tô colocando especial Vixi, agora saiu Aleluia Ah, tá foda, velho Não dá pra competir desse jeito Pelo menos arrumar um pouquinho de vida, né Porque senão... Um prick Vamos ver Estabilizou Esqueci, né Ah lá, sem fazer nada Agora foi Dá pra entender? É, rapaziada Costumes Quando você tem bastante dinheiro Você compra um computador bom Você compra acessórios melhores Agora quando você é pobre Você joga na gambiarra Computador velho E por aí vai, velho Desanima Mas é que dá pra ajustar outras coisas trabalhando Que que é doido Você que gastou dinheiro com bobagem Nossa, velho Vamos Ah, meu filho É sério isso Você arrebenta É mais fácil ir correndo Do que com essa merda Ah, já pegaram Várias cositas Ah, já tem inimigo aqui nessa carcaça Ah, fi Vamos que vamos Um pouquinho melhor Um pouco mais de vida Mapa bugado T.S. Cebola Será que esse vai ser o nosso assassino? Ah, não sei Ah lá, de novo T.S. Cebola Tá com sangue nos olhos Cadê essa caixa, meu Deus? Vai trabalhar Vai trabalhar Nossa Puta que o pariu Rapaziada Como é difícil Como é que o carro se quebra aqui? Bela russa Bela russa Vai, filho Não, não trava, velho E da onde veio o tiro? Ah, filha, filha Ah, filha Ih, morreu Se lascou Quase que eu morri também, né? Fala a sério E olha que ainda bugou, hein? Você tá louco A zona de segurança está colapsando Eu vi uns pezinhos aí Cadê? Rapaz, ainda bugou contra o cara, né, mano? Isso que é foda Ainda dei sorte Que essas bugação que dá, cara Arrebenta qualquer um Airdrop incoming Cadê esse maluco? Ah, falei na cara que você vai pegar o seu saco, né? Ah, tá de brincanagem E o cara tava de 12, mano Loucura, hein? E olha que eu não tô com a minha... Não, só tô com a primeira arma personalizada Será que o player não tinha nada interessante ali? Não, nada mesmo Ainda o safado ainda quebrou minha nave Vamos ver Aqui Airdrop incoming Ah, mano Porque Eu me pergunto Por que que eles fazem essas mudanças Sem a gente mandar Alguém sabe? É, porque o jogo é bugado Ah, ok Lembrando que Foi o primeiro player da partida Airdrop Airdrop Onde 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 Nossa, vel? Ah, essa estrava a dia! Eu acho que agora não está travado, né? Vai ficar parado? Que coisa! Que deselegante! O terminal está quase preparado! Oh cara! A safe zone está deslapando! Airdrop incoming! Eu saquei a espada, que porra é essa aqui, sabe? Eu não sei! Airdrop has been delivered! Eu saquei a espada, e o que isso faz? Nada! Faz bosta nenhuma! Primeira vez que eu vi esse negócio aí! Não vem! Não vem! Seja mais! Não vem! Não vem! Seja mais! Agora vem! Pundo pela linha de cinco jogadores! Bom, é isso Tem 5 participantes, cadê esses caras? Bom, é isso Boa noite Agora tem que achar o último Ah, tá bom, sim Ah, tá bom, é isso 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 Se vocês assistiram esse vídeo e estão gostando Já se inscrevam no canal, deixem aquele like Comentem alguma coisa e ainda respondem diretão É nóis, tamo junto É, tá bom, chega por hoje, né For that Later Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau